Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de vídeos de HTML, uma tag por vídeo. E nesse vídeo aqui, a tag Button. Button é uma tag muito, muito útil, muito interessante. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vem aqui, olha só. E debaixo do H1, lá em cima mesmo, para ficar mais fácil de a gente testar. Eu vou colocar aqui uma tag Button. E a tag Button, ela vai receber coisas dentro dela. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um... Inscrever. E tá lá, ó. Apareceu um botãozinho ali. Inscrever, beleza? E já tá formatado, né? Azulzinho, boniquinho e tal. Por quê? Por causa do Simple. Então, se eu tirar o Simple de lá... Ele vai aparecer um botão cinza. Não é um botão besta. Mas é um botão. Ah, já é um botão, já funciona. O que acontece se eu clicar nesse botão? Nada. Absolutamente nada. E aí, vamos falar disso já. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que um botão pode ter dentro dele HTML. HTML, tá? Então, você poderia fazer assim, ó. Inscrever.me Strong Agora. E aí, não sei se dá para ver bem aqui, mas o agora tá negrito. Olha lá. Tá vendo? Então, você pode ter HTML dentro do seu botão. Claro, você não pode ter um botão dentro do outro, né? Não pode ter um campo formulário dentro do botão ali e tal. Elementos de texto você pode ter. E pode ter, inclusive, elementos maiores. Pode ter uma imagem dentro do botão. Que vai funcionar. Funciona direitinho. Beleza? Bom, outra coisa importante aqui do botão. O comportamento dele deveria ser setado com JavaScript, tá? Exceto se esse botão estiver vinculado a um formulário. Então, eu vou inserir um formulário aqui. Beleza? Nesse formulário, eu vou colocar um campo. Input Place Holder Nome Name igual a Nome E vou pegar esse botão e colocar ali dentro. De novo. Precisa dessa barrinha aqui no final? Não, não precisa. É opcional. Tá lá. Então, tenho aqui um campo de formulário e um botão. Esse botão está dentro do formulário. Então, eu vou vir aqui e vou escrever meu nome. Escrevi meu nome. Vou clicar em inscrever-me. E veja o que o botão fez. Ele submeteu o formulário, tá? Você vê a URL aqui. Olha só. Porque esse formulário, ele está com o método get, né? Então, os dados vão na queryString. Então, na URL lá, está enviado ali. Interrogação, nome, igual. E o nome que eu coloquei, beleza? Eu posso trocar esse comportamento aqui do botão, definindo um atributo type para ele, tá? Então, o type padrão de um botão fora de um formulário é o typeButton. Se eu coloco um botão com o typeButton, esse botão passa a ser um botão como se estivesse fora do formulário, esperando que eu faça alguma coisa com JavaScript, hein? Tem um outro type para o button aqui que não deveria existir, que é o typeReset. Então, vamos lá. O typeReset zera o formulário. Volta o formulário para o seu estado original. Por que eu digo que ele não deveria existir? Porque, cara, eu nunca vi ninguém clicar num botão limpar formulário de propósito. Mas eu já vi várias vezes as pessoas clicarem por engano. Então, tem aquele formulário enorme, lá embaixo tem um botão limpar e um botão salvar. E a pessoa, sem querer, sei lá, né? Estava dando tab, deu enter e não viu. Ou não leu direito, clicou com o mouse no botão errado e limpou o formulário sem pedir confirmação, sem nada. Ele simplesmente desfaz todo o trabalho que você teve ao preencher o formulário. Então, não use botão Reset, tá? Não tem utilidade real, exceto se tiver um caso de uso muito específico, que eu não estou pensando aqui. Mas, para a esmagadora maioria dos formulários, é inútil. Não use botão do tipo Reset, ok? Bom, tem mais algumas coisas que você tem que saber sobre o elemento Button. Ele pode estar desabilitado. Olha que interessante. Button Disabled, tá? Então, com o Simple CSS, ele aparece desse jeito. Sem o Simple, ele vai aparecer cinzinha também ali e tal. Mas, ele pode estar desabilitado, tá? Você pode colocar esse botão longe do formulário. Você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Vou pegar esse botão. e vou colocar ele aqui, ó, antes do título. Desse jeito, né? Antes do título é uma péssima ideia de usabilidade, é claro. Mas, você pode ter algum motivo aí no seu layout para o botão de salvar não estar dentro do formulário. Se isso acontecer, você pode vir aqui no formulário e colocar um ID. ID inscrição. E aí, no elemento Button, a gente vai colocar um atributo form. Form igual a inscrição. Desse jeito. Se eu fizer isso, eu venho aqui, coloco o meu nome, vou pôr outro nome, porque senão não muda nada lá em cima. Clico no Inscrever-me e veja, esse botão submeteu esse formulário aqui de baixo, tá? Porque ele tem o atributo form apontando para aquele formulário lá. Então, dá para a gente saber qual é o formulário desse botão. Vamos botar ele no lugar certo, porque assim, na verdade, é bem, bem ruim. Tem um outro atributo que eu quero te mostrar aqui, que eu acho que é muito interessante. Esse atributo pode ir em qualquer input, na verdade, é o atributo autofocus. Então, se eu colocar o atributo autofocus, quando a página for carregada, o foco vai estar automaticamente no botão. Então, vejam só. Eu vou dar F5 e agora eu vou dar Enter. E ele submeteu o formulário, beleza? Então, o botão ganha foco automaticamente, é claro. Se é um botão de submit do formulário, você não deveria botar o autofocus no botão. Você deveria colocar ele, perdão, no input, desse jeito. Então, vamos lá. Vou dar F5 e o input já está ali esperando que eu digite alguma coisa. Eu posso digitar e enviar. Posso dar Enter para enviar. O fato de ter um botão no formulário torna esse botão a ação padrão do formulário. Então, se eu der Enter, ele vai enviar o botão ali e está funcionando, beleza? Então, geralmente você vai usar autofocus dessa maneira. Quando é que você vai usar autofocus num botão? Quando você está pondo esse botão, por exemplo, numa caixa de alerta, uma caixa de diálogo, alguma coisa que você quer. Que o usuário possa só dar Enter ali para fazer a caixinha sumir e tal. Aí faz sentido ter o autofocus. Cada documento HTML só pode ter um único autofocus, tá? Naturalmente, só existe um cursor de foco no sistema operacional. Então, não dá para dar foco em duas coisas. Então, você escrever dois autofocus no mesmo documento é inválido. O navegador vai se comportar, cada navegador ali, do jeito que quem desenvolveu quiser e você não deveria contar com isso, tá? O autofocus não serviria para isso. Tem mais umas coisas que você pode colocar no botão aqui e que vão ser interessantes. Por exemplo, você pode colocar aqui um form method. Então, você sabe que o formulário pode ter métodos diferentes, né? Pode ser um post, um put, um get, né? Você também pode definir um método diferente para cada botão. Você pode colocar mais de um botão com um método diferente. Eu não sei se o live server aceita post. Pum, não aceita, tá vendo? Dá erro 405. Ok, acontece. E o get continua funcionando lá, porque ele está funcionando com o get. Você também pode colocar aqui um form action. Ok? E o form action vai dizer para onde vai o submit desse formulário, tá? Então, vou colocar para barra testform html, que vai dar 404. Não existe, né? E está lá, ele tentou enviar para testform html. Então, você pode definir isso. Imagina, por exemplo, que você tenha dois métodos diferentes no servidor. Um para salvar e publicar, o outro para salvar rascunho, né? Você pode colocar dois botões no seu formulário. Um salvar e publicar, um salvar rascunho, com form action diferente. E aí, eles vão para lugar diferente. Uma última coisa que você pode colocar no botão aí, que eu acho que é útil. Tem mais atributos no botão. Mas, como em todas as outras tags, a gente está vendo aquilo que é realmente relevante, né? Você pode ter um formulário com validação. A gente vai falar de validação de formulário quando a gente chegar nas tags form e input, né? Mas, por exemplo, esse formulário agora, olha só. O campo nome, né? Ele é obrigatório. Beleza? Vou tirar esse monte de atributos do botão aqui, para facilitar a nossa vida. E aqui eu vou colocar um atributo formNoValidate. Então, veja. Eu tenho dois botões. Um deles tem formNoValidate e o outro não. Esse botão aqui, a validação de formulário vai passar primeiro, antes de submeter. Preciso preencher alguma coisa para poder enviar. Senão, ele não vai deixar eu enviar. Se você tentar enviar vazio, ele não deixa. Esse botão aqui, envia sem perguntar nada. Porque eu coloquei formNoValidate. E aqui é o que você deveria usar, por exemplo, para uma função de salvar rascunho. Ou coisa parecida. Beleza? É isso aí. Quanta coisa num botãozinho só do HTML, né? Essa tag foi bem interessante, inclusive. Gostei de fazer esse vídeo. Você está gostando? Está gostando de assistir esse vídeo? Clica no joinha para a gente saber. Deixa um comentário aí para a gente saber se você está gostando. Se você tiver alguma sugestão do que está faltando, do que podia ser melhor. A gente quer tornar o canal melhor. Então, dá o seu feedback aí. Ajuda a gente a tornar esse canal cada vez melhor. Beleza? Valeu.